Oi pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar a receita de creme brûlée, esse clássico da confeitaria francesa que me representa demais na cozinha. Vamos começar? A receita é tipo a mais simples do mundo. Então a gente começa esquentando o nosso creme de leite fresco. É muito importante que seja creme de leite fresco, porque aquele de caixinha não vai dar o mesmo resultado, tá bom? E a gente vai infusionar com baunilha e chá preto. Como a baunilha é um produto muito nobre e um pouco caro, eu vou te dizer que é importante a gente colocar as cascas da baunilha para infusionar direto no creme de leite e assim a gente poder extrair o máximo sabor dela. Mas se você não puder comprar fresca, não tem problema. A essência de baunilha funciona muito bem e aí você pode só adicionar aqui no creme de leite, igualzinho eu fiz com a baunilha fresca. E agora o toquinho a mais, que é o nosso chá preto, que geralmente não vai nessa receita, mas eu acho que vai combinar muito bem. A gente põe ele aqui pra dentro. E assim que o nosso creme de leite levantar fervura, como tá acontecendo agora, a gente tampa e vai deixar por coisa de 10 minutos infusionando. É muito importante, uma vez que esse creme de leite levantou fervura, você desligar. Porque o creme de leite fresco não aguenta altas temperaturas por muito tempo. E a ideia aqui é justamente infusionar. Pra isso a gente só precisa de uma fervura. Enquanto o nosso creme de leite infusiona, é tempo suficiente pra gente separar as claras da gema e então bater com açúcar. A gente vai usar 5 gemas. Eu preciso falar que tem gente que gosta de peneirar as gemas porque parece que tira o gosto do ovo. Eu sinceramente nem concordo com a ideia de querer tirar o gosto de um ingrediente e nem acredito que peneirar funcione alguma coisa. Eu sou mais chata com não ter clara na mistura de gemas. Mas aí fica da sua opinião. Vou muito polêmico falar isso. Aqui a gente vai só bater o nosso açúcar com as gemas. 75 gramas de açúcar. A minha dica é o seguinte. A gente quer meio que dissolver esse açúcar na gema, mas a gente não quer bater muito. Por quê? Quando a gente bate muito, a gente branqueia a mistura. Isso significa incorporar ar na receita. E aqui a gente não quer isso porque o ideal é que o creme brûlê fique bem lisinho. Tipo pudim sem furinho, entendeu? Só dissolve o açúcar. E basta. Agora que o nosso creme de leite já infusionou 10 minutos, já trocou muito sabor e aroma com a nossa baunilha e com o chá, é hora da gente pescar esse chá. E também as duas cascas de baunilha que eu coloquei aqui dentro. Como o creme de leite está muito quente, a gente tem o risco desse ovo acabar cozinhando e ficar com um monte de gruminhos, tipo um omelete. Então a gente coloca um pouquinho do creme aqui, mistura para amornar e temperar essa mistura aqui. Sente aqui na lateral do bowl que realmente ele já está mais morninho. E agora sim podemos colocar todo o creme de leite aqui na mistura dos ovos. Vamos despejar esse creme de leite aqui. E vamos incorporar tudo. Nossa mistura já está pronta, agora é só levar no banho-maria. Nossa água já está quentinha, tipo o banho de água de bebê. Nosso forno pré-aquecido a 140 graus. E agora é só despejar o nosso creme brûlê aqui nos nossos comecãs. E agora com bastante cuidado a gente vai despejar essa água já quentinha aqui para dentro da assadeira. Cuidado para não molhar o creme brûlê. Pronto, agora o nosso creme brûlê vai cozinhar coisa de 40 minutos. Mas como cada forno é um forno e se comporta diferente, é importante você ver que na bordinha do creme brûlê ele já está com uma cara de mais assentadinho, com uma textura bem diferente dessa super líquida que a gente colocou no forno. São essas bordinhas aqui que eu comentei, que é o indício de que o creme brûlê já está no ponto certo. Seis horas de geladeira. E agora a melhor parte, que é a gente decorar com açúcar e dar aquele aspecto brûlê, que nada mais é do que queimado em francês. Então sem segredo, a gente espalha o açúcar aqui pela superfície do nosso creme brûlê. Não precisa colocar demais, mas também não seja mão de vaca. E agora ele. O maçarico. O importante é tomar cuidado com o maçarico, para não se queimar e para também não queimar o açúcar rápido demais. A gente coloca um pouquinho, vê que ele vai mudando de cor. Começou a queimar, eu tiro e ele continua a queimar um pouquinho. Tá vendo que mesmo tirando, ele ainda avança aqui no queimadinho? Fica tranquilo que se você não tiver maçarico em casa, eu tenho uma saída para você. Eu só vou te pedir para sacrificar uma colher. O primeiro passo vai ser entortar ela bem, porque a gente vai queimar ela na boca do fogão e depois com delicadeza fazer essa camadinha brûlê. Aqui eu não tenho fogão, então eu vou usar meu maçarico. Mas em casa é só deixar na boca do fogão, coisa de uns 3 minutinhos. Fica menos uniforme, mas é uma saída que funciona muito bem. Gente, então esse é o creme brûlê, uma sobremesa clássica francesa, hiper fácil de fazer. E o melhor é essa casquinha crocante aqui, que contrasta com um creme super liso e delicioso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer na casa de vocês e provar essa delícia que eu particularmente adoro. Casquinha crocante, creminho lisinho. O chá ficou muito bom. Deu um toque muito diferente. Amém. 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 Amém.